Olá a todos, uma tarde, bem-vindos a mais um vídeo aqui das minhas raspadinhas estragas, hoje a tic-tac e a recompensa aqui. Vamos ver primeiro a tic-tac, nova raspadinha de verão. Tem que sair aqui três x's, iguais. Não. Três pontinhas, boa. Também dá prêmio. E o bônus é? Só com 10 euros, prêmio de 2 euros. Vou ver agora aqui então a recompensa de três. Sair os sacos ou três quantias iguais. Seis os sacos. E o casco. Três. Três. Vamos lá. Três, três, três. De volta. Não? Três euros, três euros. E três euros, sim. É isso mesmo. Bem pessoal, se gostaram do vídeo, façam like e inscrevam-se no canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.